A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus hoje quer ser luz para a sua vida e a palavra de Deus quer te mostrar como Deus plantou no seu coração sementes de graça e de misericórdia. O Senhor hoje quer dizer como Ele acredita em você, como Ele investe em você. Ele quer te mostrar que dentro do seu coração o Senhor colocou um germe de graças maravilhosas, mas Deus colocou em semente e essa semente precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo para você que você tem dons maravilhosos. Nem você ainda descobriu todos os dons que Deus colocou no seu coração. Toda potencialidade, toda capacidade maravilhosa de fazer muitas coisas lindas, belíssimas, extraordinárias. E mais, o dom que você tem, o seu irmão do seu lado, não tem o mesmo, não é da mesma forma. Você é único, você é irrepetível, é único. E a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou muitos dons de uma forma que só você pode fazer. Você precisa desenvolver, você precisa descobrir esses dons. Porém, a palavra de Deus nos dá um aviso para tomarmos muito cuidado. A palavra de Deus hoje, Mateus 25, de 14 a 30. Através de uma parábola, Jesus nos explica que esses dons que nós recebemos não são nossos ainda, são emprestados. Nós somos administradores desses dons. Por mais que nós nos esforcemos e desenvolvamos essas habilidades, esses talentos, eles são um dom de Deus que devem ser usados para gerar frutos. E se nós fizermos isso, o Senhor vai nos dar multiplicado esses dons de uma maneira espetacular no céu. Porém, nós precisamos ouvir essa palavra de hoje. Jesus diz, comparando Deus com um homem, um patrão, um homem rico, que viaja para um lugar distante e fica muito tempo longe. E ele vai dar a cada empregado seu, de acordo com a sua capacidade, a sua boa vontade, o seu esforço de se doar. E para um, ele dá cinco talentos, que é uma moeda de prata ou de ouro da época de Jesus. Para outro, ele dá dois talentos. E para um, que era um pouco menos generoso, ele dá somente um talento. De acordo com a boa vontade e a capacidade de cada um. Porém, o que recebeu cinco talentos, se esforçou e usou aquilo com toda habilidade que ele teve, multiplicou aqueles cinco e conseguiu outros cinco. O que recebeu dois do mesmo jeito, fez todo o esforço possível e com a sua habilidade multiplicou aqueles dois em outros dois. E aquele que recebeu só um, preferiu enterrar o seu talento na terra e assim, ele somente entregou para o seu patrão quando ele chegou. Meus irmãos, São João da Cruz vai dizer, vai comparar com a nossa vida. Ele vai dizer assim, o Senhor dá conforme a alma vai se abrindo e vai desejando se unir a Deus. A quantidade que o Senhor derrama depende muito da abertura do coração e do desejo de crescer na intimidade com Deus. E São Francisco de Assis vai comparar esse homem que enterra o talento debaixo da terra com aquelas pessoas que usam os seus dons, usam suas capacidades, seus talentos para essa terra e não para o céu. Eu quero te dizer hoje, Cristo quer te dizer hoje, que você precisa ser o melhor profissional da sua área, você precisa desenvolver sim, ser o melhor médico, ser o melhor engenheiro, melhor advogado, a melhor dona de casa, mas não melhor do que os outros, mas melhor para os outros. Você é o melhor médico, não por causa do dinheiro, não por causa do prazer, da fama, não por causa dos aplausos, mas por causa do seu irmão, para servir melhor, para glorificar a Deus, para dar frutos de santidade e de amor. Você está administrando os dons que Deus te deu e colocando, dando frutos para o céu. Nós recebemos esses talentos para servir, para servir a Deus através deles e servir a Deus através dos nossos irmãos. Eu repito, você tem dons maravilhosos. Você não tem ideia da potencialidade que Deus colocou dentro de você. Porém, se você usar esses dons para esta terra, para os prazeres terrenos, para servir a si mesmo e não para servir a Deus, para servir a Deus através dos irmãos, você será infeliz como esse homem que somente com um talento enterrou na terra. E quando o patrão perguntou, onde estão os frutos desse talento, ele disse, eu tive medo, porque tu és um homem duro, que colhes onde não plantastes. E o Senhor vai dizer, mas pela tua própria palavra eu te condeno, porque pelo menos não colocaste esse talento no banco, porque não fizeste pelo menos a tua obrigação de viver os mandamentos. E ele será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Existe uma palavra muito forte que diz, aquele que não vive para servir, não serve para viver. E Dom Bosco vai dizer, Deus te colocou nessa terra para os outros. Claro, para servir a Deus através do amor ao próximo. Você precisa dar frutos nessa terra, para o reino dos céus. E aí, meu irmão, minha irmã, o que Deus vai te dar é ultrapassado muito mais do que esses dons que aqui você administrou. Deus vai te dar o que é seu para sempre, muito mais do que você possa imaginar. Vamos pedir a Deus essa graça. Senhor, nós queremos desenvolver esses talentos que o Senhor colocou dentro de nós como semente. Queremos fazer essas sementes crescerem. Tantas habilidades, tantos dons físicos, espirituais, psicológicos. Quantos dons nós temos para fazer o bem, para servir. Senhor, livrai-nos da tentação de usar os dons que o Senhor nos deu para administrarmos com amor para o nosso próprio benefício, para servir a nós mesmos. Senhor, nós te pedimos, dai-nos a graça de sermos servos, instrumentos teus e não servos abomináveis, como esse homem que se apegou a essa terra e colocou os seus dons investindo nessa terra. Nós tomamos posse, Senhor, que o teu Espírito Santo vem como uma água viva fecundar essas sementes no nosso coração para dar frutos em abundância para a vida eterna. Nós tomamos posse dessa palavra e a partir de hoje queremos cada vez mais crescer e desenvolver os dons para a glória de Deus nosso Senhor, para a tua glória, Senhor, e para o bem do nosso próximo, para o bem desse mundo em que nós vivemos. Amém. Que palavra maravilhosa, meus irmãos, a palavra de Deus nos dá alegria, nos dá vida, nos dá força. E essa palavra de Deus te impulsiona cada vez mais a evangelizar. Por isso, sempre nós dizemos isso, não se canse de evangelizar, leve essa semente da palavra, desenvolva a sua habilidade de evangelizar. E uma das formas é enviando esse vídeo a tantas pessoas que você ama, tantas pessoas que têm fome e sede e não sabem que essa fome e sede só pode ser saciada com a palavra viva do Deus vivo. Compartilha com muitas pessoas e tenha um dia maravilhoso, cheio da graça e da bênção de Deus. Deus abençoe.